Música República Federativa do Brasil Segundo ofício, Santos Pereira Certifico que as folhas 203 do livro 301 sob o número de ordem 134.780 foi lavrado no dia 11 de julho de 1990 na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul o assento de nascimento de Ralfersen de Incampagna do sexo masculino nascido no dia 28 de junho de 1990 às 14 horas e 15 minutos em maternidade de Campo Grande o referido é verdade e dou fé o referido é verdade e dou fé a voz da geração perguntaram qual é a voz da sua geração? eu nem sabia que ainda tinha isso de voz da geração eu não sei qual a voz da minha geração depois de decidida, o que acontece? a voz fica dona da geração? só se ouve uma mesma voz? a bicha morre outra vez ao som de alguma música brega ela chora antes de ir ela se arrepende por muita coisa ela não se arrepende da própria vida ela chora pelo modo como a vida foi inscrita no espaço essa voz da geração se torna representante? ela não vai se desculpar? ela aprendeu a responder as pancadas? a voz da geração eu não sei bem o que ela faz a bicha morre outra vez ao som de sirenes e insultos nenhum motivo para parar o trânsito solicitar luto cogitar políticas reformar sistemas mudar mentalidades alterar culturas essa voz da geração se torna representante? recolhe assinaturas? responde todas as perguntas? a voz da geração eu não sei bem o que ela faz não sei se queria ser homem não sei se queria ser mulher não me perguntaram? eu quero uma voz bicha afeminada afetada toda a bicha morre duas e duas vezes ao som de sirenes e insultos nenhum motivo para parar o trânsito solicitar luto cogitar políticas reformar sistemas mudar mentalidades alterar culturas não sei se queria ser homem não sei se queria ser mulher não me perguntaram a bicha morre as amigas sofrem alguns outros lamentam secretamente aliviadas por não serem eles os seus filhos os seus amigos as pessoas próximas algum tio primo cunhado foi aquele lá aquele rapaz que já é tão de gente que já foi eu espero uma voz da geração que reinvente a fala o falo não sei se queria ser homem a bicha morre e alguém diz que pena elas são tão divertidas as bichas elas são tão animadas tão pra frente não sei se queria estar entre duas coisas tão frágeis uma voz mulher preta ela deve ter sido bem safada uma voz que ainda vem uma voz que vai chegar feita de presenças que já estão de gente que já foi eu espero uma voz da geração que reinvente a fala ela não se arrepende da própria vida ela chora pelo modo e fica combinado que os incomodados não vão se retirar os incomodados permanecem para também incomodar fica combinado que não falo mais com a voz triste em vez de desculpas por ter vindo a bicha morre e a família coitada a bicha morre outra vez saída de onde sirena já estão a motivo para parar o que já mais para solicitar eu espero uma voz da geração a bicha morre fica combinado que não falo mais com a voz triste de quem pede desculpas por ter vindo ao mundo fosse de escolher escolheria talvez que não falo mais com a voz triste de quem pede desculpas por ter vindo a bicha morre ela era um risco ela era um perigo a bicha morre fica combinado que os incomodados não vão se retirar as temas a bicha morre ainda não adivinha para onde eu queria a bicha morre não vão se retirar os incomodados permanecem para também incomodar a bicha morre as amigas sofrem alguns outros lamentam secretamente aliviados por não serem eles os seus filhos os seus amigos as pessoas próximas algum tio, primo, cunhado foi aquele lá aquele rapaz a bicha morre e ninguém perguntou de onde vinha para onde queria ir a bicha que morreu era meio anônima meio mendiga fica combinado que não falo mais com a voz triste de quem pede desculpas por ter vindo ao mundo uma realização fundação de cultura e governo do estado de Mato Grosso do Sul de Mato Grosso do Sul de Mato Grosso do Sul de Mato Grosso do Sul